Eu fui chamado para este jogo Porque eu fui desafiado para um combate E Tessive não foge de combate Então eu vou encontrar aí O meu oponente Já estou vendo Um meliante ali Oh, Chico PL E... Olá Opa, uai Opa, tudo bom? É luta de espada, não é pokémon não, Chico Não, amor Ih, cara, eu tava dando uma extravasada aqui Jogo errado, jogo errado Nossa, e o Breno logo aqui atrás Caraca, o Breno tá pica assassino aqui, mano Pica exterminador Rapaziada, nós estamos aqui num jogo muito louco Um jogo muito top De espada China, onde a gente faz Um duelo de espada Esse jogo aqui não tem níveis, ou seja, você não vai entrar aqui Vai upar pra nível 500, 600, 700, não É basicamente um jogo simples Onde você simplesmente faz um combate Cara, esse jogo aqui tem uma comunidade Muito anjo, tá, né É uma comunidade não tóxica, tá ligado? Que é uma palavra muito, mas muito legal É nesse jogo aqui, basicamente, assim que você entra Você cai neste mapa Na onde tem vários players aqui Você pode duelar, por exemplo Tá vendo aqui o Chico? Eu posso vir aqui e... Se esplendimento a faca dele Não é algo que eu vou fazer, porque tem que ter a reverência Porque nesse jogo aqui, mano Tem o seguinte Se você, vamos supor Vai e mata a pessoa Sem fazer este movimento aqui Você é uma pessoa com desonra Isso é muito legal, véi Então, basicamente, se eu venho aqui Ó, faço isso aqui Calma, calma Opa Foi desonrado A gente foi desonrado Porque nossa batalha não teve a reverência E se você faz isso num servidor Cara, se tu faz isso, não reverencia Os caras te comem na espada, tá ligado? Isso é uma parada bem legal Então, hoje eu vim aqui Juntamente com o Chico e com o Breno Pra gente fazer uns combates aqui, mano Treinar o nosso PVP de espada Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um combate Vai eu e o Breno Depois vai eu e o Chico Depois vai Chico O Light foi desonrado Chico, agora Mano, ele tem que testar alguma coisa, mas vai Desonrado Desonra Desonra Ele quer testar o Friend, né, mano? Desonra Ele tava tentando Ele tava tentando ali Ele mandou o Squad pra mim Mas mesmo assim Mesmo com o Squad da Dona Mas tem que matar o Light, mano Porque ele foi desumilde Não, já matou Já matou Matou, já matou Matar de novo Tá bom Vamos lá nos combates, Breno Vai, eu teci Vai 3, 2, 1 E vai Oh, ok Finalmente, oponente digno Nossa, batalha será lendária E aqui tem esquema Você bota um direito pra defender Eu posso usar o R Pra dar um dash E o F Eu posso também dar um chute Tá ligado? Pra quebrar a defesa do inimigo Ai, caramba Pita Cara, foi muito bom Muito bom Cara, é bravo Cara, é bravo Tá É que eu usei o meu dash E o meu quebra-defesa Eu tava sem o que fazer Mano, vamos lá Deixa eu colar aí A gente vai fazer Valendo agora Então a gente vai fazer Uma Eu e o Breno Depois vai Eu e Chico Depois vai Chico e Breno E a gente vai revezando assim Tá ligado? Beleza Aí depois a gente vai fazer um mata-mata Todo mundo sai pelo mapa Pra sair pra treta Cara, e o jogo é muito bonito também, né? Véi Isso é pra dar bem legal Cara, é você, teci Eu tô colando aí Eu fui lá pro final do mapa Aqui Ah, não Aquele ali é mais alto, tô vendo Vamos Agora sim Agora valendo E você? E você 3, 2, 1 Ok, pera aí Ó Aqui, puxa a espada Venha, Breno Toma Nossa Pior que essa batalha acabar muito rápido Pra você hit e kill Aí, ó Boa Você teve a sua reverência Agora eu e Chico P.L Bora Vamos, Chico P.L Recupera a vida aí Recupera a vida aí Eu não acredito no que eu acabo de ver Pode vir Uca Pode vir O Nicolas Matuxi já entrou no mundo e me matou em desonra Não Não é possível Vamos ter que interromper nosso duelo, Chico Atrás de Nicolas Matuxi Cadê ele? Cadê vamos encontrar ele juntos Ele anda por aí com o desonra Meu Deus O desonrado E ele vai ter que ser morto Onde ele se escondeu? Então o mapa ele é bem gigante, cara A gente vai ter que encontrar ele em algum lugar Meu Deus Opa Ah, não Ali, ó, Breno Não, não Breno, não Tá Na onde o semelhante desonrado se meteu? Meu Deus do céu Cadê esse cara? Cara, todo mundo perseguição, cara Óbvio, né, mano? O cara matou com desonra, mano Não, aí não dá em nada, não, Chico Não dá em nada, não? Não dá em nada, não Não dá em nada, não Tá Talvez ele tenha se escondido algum ACHEI ELE ACHEI ELE Morra Nossa, não deu Matei Boa Desonrado Maldito O cara não teve um Agora bora pro nosso duelo, Chico Bora Vamos, cara X1, vem Qual aí o Nicos? Vamos fazer um PVP Um mini torneiozinho O cara veio desonrado Eu desarmado ali Eu desarmado o cara Pra me bater, mano Mano, você vem com o boquetão Será que a gente terminou o nosso combate Não finalizou pra matar o desonrado Vai No 3 3, 2, 1 Vai Oh Ok Vem Puxei a catar Mano, esse jogo deixa a gente calmo, sei lá Estrategista É, mano Pior que Pior que atenção Ah Eita Ok, calma Não pode esquecer Reverência ao Chico Muito obrigado Pelo duelo Muito obrigado Pelo duelo Tá, agora vai o Breno e o Nicolas Nossa senhora Que triste Calma aí Deixa eu vir aqui pro outro lado O Laje tá doidinho pra batalhar, mano O Laje tá doidinho pra batalhar, mano Como que faz as paradas? Eu não sei como que faz as paradas Você aperta aqui É isso aqui, ó Não, não É o do lado Da direita Isso aí você quer Você tá vendo Eu vou levar um soco dos caras Uma espadada, vai Tem que usar Ele fez reverência? Eu não vi Fez, fez, fez Ok, combate O combate Você pode apertar a tecla F Pra dar um chute Pra quebrar a defesa Ai Já foi Beleza Entendi foi nada Agora vamos fazer o seguinte Vai o Nicolas E... Eu O Chico Ou você Vai o Nicolas e eu Depois vai ser o Nicolas e o Chico Aí depois vai ser você e o Chico E depois vai ser eu e você de novo Por causa que a gente zerou Por causa do Nicolas Moto X Oi Ô, peraí, calma aí Vai falar, vai falar Eu tô aqui já Dá um pular aqui? Dá, mas não é muito recomendado Realmente, faz sentido Nós somos humanos Não Deus Eu vou pular daqui Nossa, o grande momento que eu é essa 3, 2, 1 Reverência Vamos lá, Nicolas matou X Oh, shit Defende aqui Ok Como que dá a dash? Como dá a dash? É o R É, o dash é o quê? Nossa, mas já foi O dash é o R e o F Mas só dá pra fazer isso aí com... Com a espada equipada Certo Agora o R você dá dash E o F você quebra a defesa com o chute E não é um mini dash Sim Entendi Nicolas e Chico Pro combate É a batalha dos perdedores Vem, Nicolas É, exatamente Reverência Vamos lá, reverência aí A reverência dele Nossa Nossa Vamos embora, velho Vai, combate Mano, o Nicolas acabou de entrar Os dois iniciantes Os dois iniciantes Opa, ó Chico já deu uma boa esquivada ali Opa Lembra do dash, rapaziada Nossa É muito longe, velho O gol Caraca Tem que levar bem cuidado Que beijo Agora, Breno Como a gente foi o finalista A gente vai fazer uma melhor de 3 Beleza? Beleza Então Vamos começar, né A gente vai dar uma melhor maneira Reverência, ok Agora inicia o combate Ok, isso tá bem denso Um tentando achar uma brecha pra atacar o outro É, então Nossa Eu dei 10 pra trás, mas não deu O que legal é isso aqui Tipo, um golpe, mano Que legal, velho Isso aqui é muito massa Foi mal, gente Mas eu irei me rebeliar Agora Agora É Breno É Breno É agora, mano Não podemos confiar nele Quebrar defesa Mata Ai, troquei isso, cara 3 e eu O cara tava muito na defesa É assim que funciona, mano A gente cancelou nosso duelo Só pra te matar, rapaz Vai Reverência, ok Reverência Vamos, Breno Vambora Vambora Nossa Ok Nossa Eu saí vitorioso Desse do lado Mano, eu tentei Tipo, quebrar sua defesa Mas não deu, velho Não deu distância Muito obrigado Agora Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um Vamos fazer um mata-mata Todo mundo aqui Em cima da arena Bora, bora Fala pro Light aí Que vai fazer um mata-mata É, é complicado Vai, vai Vamos fazer Mata-mata É, vamos fazer reverência Vai, todo mundo junto É, vai Vai Não, peraí Não, vai nele Vai nele Ainda não Ainda não Vai ter que matar ele agora Tem que matar ele agora Tem que matar ele agora Que filha da mãe Ele já foi no Nicolas já, mano Cadê? Cala aí, cala aí Nossa, vai matar-mata Vai ser muito tensão Porque você não sabe Quem vai tentar te atacar Sim, cara Sim, cara Cheguei, guys Tô aqui Vai, cada um pra um lado Vai, fala reverência Quando o Breno mandar três No chat A gente faz reverência Avisa pro Light Pra ele fazer junto também Pra a gente fazer junto Referência No três Um Dois Três Vai Aê Aê Pronto Começou, começou Começou, filho Vou embora Eu tô travado aqui Aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Aê, eu vou Pronto Eu vou fazer uma coisa Ó Nossa Nossa Valeu Meu dash Não pegou, velho Caraca, mano É muito ruim Pra eu ver aqui Nossa 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 Chico me pegou pelas costas Foi boa Chico venceu Chico saiu vitorioso, cara É isso Mano, esse jogo é muito, muito bom Ou seria muito legal a gente juntar um monte de pessoal E sair assim, fazendo assassino em todo mundo aqui, mano Sai Você é tóxico, tá ligado Você é tóxico Sabe o que que é o difícil da sua outra arma aqui, ô Tercebi? Qual? A lança A que eu tô usando É Por ela ser maior, eu sempre acho que eu vou acertar vocês de mais longe, mas nunca acerto Tá na fila atrás, né Nicolas, mata o X Vem, toma Oh, mas eu defendi, não fez o menor sentido Opa Não, é que eu quebrei a sua defesa no caso É, tipo, se o cara apertar F na sua defesa ele quebra, tipo, é um chute, trato Nossa Nossa Ai, agora foi assassinado Ai, vou assassinar todos o mundo Revoltei Agora eu sou desonrado Nossa, o combate, o combate Como eu vou chegar Como eu vou chegar Ó Eu acabo de aprender uma coisa Que eu tô tentando fazer um tempo, mas não funciona de nenhuma maneira Nossa, eu levei só uma nas costas Cadê? Qual foi? Eu vou pra onde o combate tá Ah Ah, o Nicolas não come meu braço Eu estou sentindo a desonra Ai, o Light matou no final, matei todo mundo, cara Cadê? Oh, eu estou vendo os inimigos Nossa, que tenso Ih It's Brenor, é isso mesmo? Opa Caraca, morri de novo Guarda abaixo, tecido Não, 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 pelas costas, pilantra Ah, o Light pegou nas costas Ok Nossa, o Light aproveitou o negócio aqui da guerra Quebrei a defesa dele Uh, levei Ninguém vai me levar aqui Vem, vem Chico, vem Chico Vem, vem, vem Nossa, bicho, cortou meu braço Foi bom, hein Foi muito bom Mas enfim, rapaziada Esse é o vídeo aqui Beleza, é um jogo muito legal Vai estar na descrição Se quiserem jogar Muito massa, cara Não esqueçam Sabe quando for estar com alguém Assim A não ser que você veja uma pessoa toga Que você vai meter a porrada nele sem a honra Enfim, deixa o like, um abraço, falou E até o próximo vídeo Fui! Fui! Aí O Jardim